Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Mais um Diário da Noiva aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz o brinde para a Operação Rua de Mel E se você quiser conferir, é só, vem comigo! E para fazer os brindes da Operação Rua de Mel Eu utilizei saquinhos de organza Tags personalizadas do casamento Moedas de chocolate E cola quente E para fazer os brindes da Operação Rua de Mel E para fazer os brindes da Operação Rua de Mel Então é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de avaliar clicando em gostei E se for novo por aqui, se inscreva no canal Ativem as notificações de publicação Para vocês receberem todos os vídeos que eu posto aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima! Tchau!